Pesca Show Podcast tem oferecimento de Suportes Simon Passaguás personalizado Star Center, soluções em climatização MT Fish Store, manutenção e customização de varas Iama Visual, impressão digital e offset Aras FT, o berço do quarto de milha Começando mais um Pesca Show Podcast Hoje mais que especial Porque hoje a gente tem o pesqueiro Barco Lindo demais na divisa de Campinas com Hortolândia E uma honra ter esse grande amigo comigo hoje Contando a sua história E olha que é uma das histórias mais bonitas e mais respeitadas Inclusive o meu padrinho está aqui de pescaria no programa Ele, Denis Garbo, daqui a pouquinho roda a vinheta Que honra receber esse, o nosso muso da pescaria Meu padrinho Denis Garbo Que honra, meu parceiro Seja bem-vindo ao Pesca Show Podcast Obrigado, demorou, mas aconteceu, né? Sim, né? Na verdade você acompanhou desde o comecinho E está vindo a evolução E a gente se vendo, né? Desse jeito difícil, né? Porque estamos trabalhando bastante, graças a Deus Graças a Deus Você voou, meu irmão Cada vez mais, né? Fico feliz de ver, né? Fico feliz de ver Porque realmente assim A gente conhece Para quem conhece a tua história Sabe o tamanho da tua garra, tua luta E o tanto que você é querido no meio da pescaria, né, Denis? A gente trabalha para isso, né? E aquilo lá que a gente sempre conversou, né, Lu? A gente se conhece há muito tempo, né? E faz com amor Já é meio caminhandado para a coisa dar certa, né? É Eu comecei a aparecer em pesqueiros, né? Pescar em pesqueiros Graças ao querido eterno Risquinho, né? E ele, logo de cara, ele falou assim Vem aqui, senta aqui para você assistir um canal comigo aqui Aí ele falou Dá uma olhada nesse cara Olha que cara Ele é atrapalhado Mas eu racho de dar risada Dá uma olhada E ele pesca para caramba Eu falei Ué, ele mentia para o meu risquinho também, viu? Não, não Na verdade você Você, na verdade Tudo foi um aprendizado E até hoje a gente Nunca a gente vai saber, né? E a gente sempre é julgado por isso A pesca é muito barata A galera exige Porque a gente está de frente, né? Tem que ter E a gente não foi criado com tambacu Ou tambaqui com 25 quilos Numa vara de marmelo Mas não mesmo Você é louco? Malemar é uma piramboia Um lambari na miçanga Não, não Malemar é uma piramboia na miçanga Piramboia na peneira, pô Na peneira Dentro do rio ainda Agora entreguei minha idade, hein? Nossa senhora Rapaz, velho Na verdade O teu estilo de pesca Começou mais dentro de represa Você foi guia de pesca, né? Guia de pesca Doze anos Doze, treze anos De black bass Foi Acredito que assim Já existiam outros campeonatos Mas o primeiro campeonato mesmo Sério aqui Que é o São Paulo Bassmaster A gente montou Foi muito legal também Então Tenho um orgulho aí De falar Que trabalhei com isso E tecnicamente Teve um conhecimento Em relação a equipamentos Porque trabalhou também Em lojas de pesca, né? Cara, trabalhei Eu sou vivido, hein? Loja de pesca Na verdade, assim Trabalhei em vários grupos, né? Tanto na parte de Nunca trabalhei com vendas, na verdade, né? Trabalhava na parte De ajudar o pessoal Na loja Coordenação Coordenação, essas coisas Depois virei gerente de loja Era um coaching Como diz hoje Hoje é coaching, né? É coaching E dava muito certo Era legal Eu achava muito legal Porque você atende muita gente, né? Você vê a dificuldade que a pessoa tem Então você tenta ajudar as pessoas Inclusive você faz até os workshops hoje Em relação a isso, né? É, os workshops dentro de loja E os cursos também Dentro dos pesqueiros Dentro dos pesqueiros Que, assim Acredito eu que hoje Um foco muito legal Porque o pessoal Tem essa necessidade, né? E eu fico impressionado de ver É lógico que é mérito, sim Mas você solta um curso desse Não dá tempo de respirar Se alguém quiser Tem que correr Porque eu fico vendo Que eu vou barato Falei, dá uma olhada Já sou doubt Já era Já era, acabou Falei, eu fico feliz Porque realmente é o que a gente faz, né? O que a gente faz Não é só lucrativamente E comercialmente O que a gente faz É pra fomentar a peça esportiva Eu que vim da música Antes E sempre gostei da pesca E envolvi tudo isso E vejo o crescimento Porque é o que a gente quer Né? Porque a gente vai ter sempre Uma sequência de trabalho Né? Não vai faltar nunca No teu caso Antes de pescaria Antes de qualquer tipo de pesca Qual que era o ramo de atividade? Ó, antes eu vou fazer uma Uma Como que é? Uma reclamação Pode falar Pô, eu crente que vinha alguém tocar hoje Pra nós Então cantar Então solta a voz aí Ah, não Vai espantar todo mundo hoje aqui Não, mas ó Qual a pergunta? Qual a pergunta? O que você fazia antes da pescaria? Você trabalhou com outro sistema Outro estilo de trabalho Ou você sempre foi Envolvido com isso? Luciano do céu, cara Eu trabalhei Eu Pra você ter ideia Eu trabalhava numa empresa, cara Pode falar o nome? Pode Trabalhava no STB No SBT não, tá? No STB, né? Que é Student Travel Bureau Trabalhei 11 anos lá na área de marketing Não sou formado Só pra vocês saberem Então se não Olha o deles É óbvio É pós, é pós Não, não é formado não Trabalhava na área de marketing Fazendo o quê? Visitas em faculdades Tal 11 anos de empresa Cara Eu fui convidado pra gerenciar Uma marina de pesca Essa história pouca gente sabe É isso que eu queria saber Eu fui convidado pra gerenciar Uma marina de pesca no Guarujá Né? De roubá-lo ali E Larguei tudo que eu tinha aqui Fui lá e falei assim Me manda embora Pra eu ter um dinheirinho O dono gostava tanto de mim Que é o Zé Se ele tiver Né? Ele começou a gostar de pesca Não sei se hoje ele gosta ainda Mas é Ele falou Não, não vou te mandar embora Você tá louco Tinha me dado um carro Olha Dado um carro Eu fui lá e devolvi o carro E pedi as contas É mole É o sonho, né? Sonho, cara Você vê o que o poder do sonho faz com a pessoa Deixa o cara louco, né? Louco, mas realiza Mas é Mas sofre Mas faz parte, né? Eu aprendi muito Não há glória sem luta, né? Não, falou tudo Não há glória sem luta E aí se meteu praticamente em todas as represas Canais e pesca Tudo Foi vindo Aí surgiu o convite da própria Ficha TV Você veio pra cá Da Ficha, né? Do Johnny na época, né? Sete anos Sete temporadas diferentes Líder de audiência na casa Trouxe um formato de pesca em pesqueiros Fora do comum pra galera Trouxe o aprendizado Trouxe tudo E a gente deve muito esse meio Desse trabalho que eu estou aqui hoje Graças a você Você abriu portas pra todo mundo Inclusive foi meu padrinho lá dentro Hoje eu estou lá dentro Graças a você e o Kleber Onde o Kleber vai e eu vou A gente sempre fala isso Reconhecimento sempre É muito importante Mas a gente vai bater muito papo aí É muito rápido, né, cara? Meia hora não dá pra nada Tem história Mas é pra ficar com gosto Eu quero mais Qualquer coisa Ainda faz dois programas Abre Maria Vamos lá E tem história pra isso Falando em história Vou falar pra galera Nessa câmera aqui comigo Porque a gente vai dar um pulo Na divisa de Hortolândia com Campinas Vocês já conhecem no Pesca Show Que a gente grava toda temporada Sempre um programa inédito por mês E nós vamos lá conhecer Aí um pouquinho mais Dos exemplares que tem Tem novidades Tem reformas Toda vez que a gente vai lá Tem uma melhoria fantástica Pro amigo pescador E pra família Um lugar cinematográfico Esse é o barco Pesqueiro e restaurante Em Campinas E aí ainda antes Você tem o nosso apoio Star Center Pra você aí Falando sobre soluções De climatização A gente já volta já Com o Denis Garba E aí galera Vambora pra mais um episódio Top demais E de volta ao barco Pesqueiro e restaurante Na divisa de Campinas Hortolândia Um pesqueiro que é fantástico Que você já conhece Nessa sexta temporada Do Pesca Show Onde a gente vem realmente Esticar a linha Fazer resenha Sempre tem uma galera nova Uma turma que já é conhecida Do Pesca Show Aqui sempre Marquinhos Tá aqui o bicho Tá aí comigo aí Também fazendo uma brincadeira O Sr. Sérgio também E o Thiagão Passa aí junto com a gente O proprietário também O dono do pesqueiro Junto com a gente É top né Não é realmente legal Isso é o barco Pesqueiro e restaurante aqui Muita pirarara Muito tabacu Tambaqui A gente vai atrás dos peixes Fisgar Que é hora da pesca É hora do show E tem lançamento Das Varas Lumes Hoje no programa Vem velho Vamos ver se a gente estreia Elas bonitas Tamo jogo O que dava a fazer O dia inteiro Eu vim pro barco É uma pirarara Atrás da outra Já tô na piraradula É só jogar o minhoco Direto na linha Não falha Vou passar com a banda Do meu parceiro Simon É Deixa aqui Feito É uma pesca Olha aí Personalizado Top demais Milhado do Brasil Galera Olha aí Top demais É o peixe da família As araras do rabo laranja Aqui no barco É uma sequência Desse peixe Cara Só andando aí Fazendo esse primeiro bloco Em cima das pirararas Mas tem muito tamba grande Tem tamba aí Valendo milhão No Pix Que é o Lanterna Verde Um tamba aqui De 28 quilos Essa geração Dá orgulho De ver a gente Vindo ali Esticar Nosso trabalho Sendo bem feito Olha aí Vai lá Trabalhando aí Bora Top demais Rapaziada Isso é barco Aqui é pesca É isso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá pro restaurante Comer aquela comida fantástica Daqui a pouquinho tem mais linhas ficando E ainda vou mostrar pra vocês Os pratos e comida que eu tô gordinha É top nessa hora, né? Você sabe? Vamos lá pro podcast Já volta No mercado desde 1986 A Star Center está entre as 10 maiores empresas do setor de projetos Em instalações e sistemas centrais Envolvendo soluções de engenharia Todos os seus projetos têm como base Atender as necessidades e expectativas de seus clientes E ainda utiliza equipamentos com baixa emissão de ruídos e gases não poluentes Contribuindo para a sustentabilidade do planeta Star Center Soluções em climatização E aí de volta aqui no Pescachão Podcast Batendo papo com o meu querido amigo Denis Garbo O mais queridinho do Brasil Que a gente fala Queridinho Queridinho Essa palavra A gente esticando a linha Pensa do que é pirarara que sai nesse pesqueiro Você fica convidado de ir no pesqueiro Inclusive Eu acho que vai ter novas opções aí Logo, logo Denis Garbo também gravando lá no barco Vai ser top demais Bacana pra galera Pra mostrar também Fomentando também Porque é um lugar fantástico Um pesqueiro que foi inaugurado ano passado Tem coisa de 7, 8 meses Recém-inaugurado Pôs muito peixe Eu vi as imagens Eu acho que chega a 2 toneladas Quase 3 toneladas já de reposição de peixe Tem um tambaqui lá De 28 quilos Que foi colocado Que é mil no piques pra pegar Meu Deus É que nem aquele jaú Que você saiu correndo Pra pegar as tralhas Dois milão Dois mil no piques Pegar, pegar Eu quero ver Tirar da água aquele bicho Não é fácil Você já teve muito trabalho com peixe Porque assim A esportividade que tem Dentro da pesca de pincho Que a gente fala Da pesca artificial É uma outra vibração Uma outra adrenalina Mas quando chegou a ser dentro do pesqueiro Porque você começou a trabalhar Quando você pegou Acho que a primeira pirará Você deve ter ficado louco E ver a força A gente só tinha a opção do que? A Amazônia Que eu nunca tinha ido A Araguaia Que eu nunca tinha ido Por conta de custo Quando você começa A ir no pesqueiro E pegar peixe amazônico Que brigou um louco Você fala Meu Deus do céu Fica maluco Então a primeira pirarara Então a primeira pirarara Você fala Meu pai do céu Eu nem lembro qual foi a primeira Fica aquelas que marcam A gente estava conversando aqui fora do ar Daquela pirarara Que não é albina Você falou o nome dela Lá do pesqueiro Três Lagoas Minha maior pirarara Meu maior peixe até hoje De 36 quilos Espero bater logo esse recorde Na verdade pegou o maior Mas não trouxe Pode ter certeza É sempre assim O maior é o que escapa É verdade Mas é gostoso demais Tem muita opção É como você falou Um tambaqui De quanto? De 28 28 quilos A força que tem um bicho Descer é descomunal É, eu que sei Então quem nunca Frequentou pesqueiro Vá porque o negócio É louco mesmo E o mais legal é assim Família Você pode levar teu filho Sua esposa Tua namorada Tua noiva Pode ser A menininha Sua filha Seu filho E eles vão viciar Numa coisa que é gostosa É isso que eu falo É assim Eu sou muito grato A gente fala Sobre espelhos De vida O que eu faço Hoje com o meu trabalho Eu me espelhei muito Com o seu trabalho Com muito orgulho Porque o que você traz Para dentro da pesca esportiva Em relação A não ter provas De tamanhos de peixe Se chegou a linha é peixe É aquela resenha Amizade na beira do lago Aquela criança Que Quantas vezes eu vi você Tirar a boné da sua cabeça Que arrumava encrenca Ai meu Deus Como é que é uma criança chorando E ele só estava com aquele boné E a gente tinha boneco contado Lá dentro da empresa Arrumei muito encrenca E toma o boné E aquela coisa Toma o boné Toma o boné Toma o boné Após o seu canal do Youtube A força com mais de 147 mil seguidores No canal do Youtube 147 mil Hoje você está com as suas redes sociais Em torno de quase 300 mil seguidores Num total Se juntar Entre Facebook Instagram E Youtube sim Que fantástico Era para até muito mais Na verdade Porque tem essas modulações E de 3 anos para cá Que você teve o canal do Youtube Teve as formulações Da parceria com a Liga da Pesca Aí depois agora tem um canal próprio 100% Então você trazendo Tanta pesca com operações E também não deixando De trazer O que realmente Fez com que as pessoas Conhecessem Denis Garbo Fisicamente E o carinho Que foi através dos pesqueiros É que tinha muita gente Que não sabia Que eu vim Das iscas artificiais Da pesca da natureza Que é aquilo que a gente falou Logo no comecinho O guia de pesca Então para mim Foi uma volta Ao meu início mesmo E quem não conhecia Passou a conhecer Esse meu lado Que eu gosto também bastante Hoje você está gravando Uns 18 a 20 pesqueiros Por ano? A média 12 pesqueiros Fora as pousadas E barcos hotéis Cara você deve estar Ficando doido É 50 dias Sem voltar para casa O ano passado Fiquei na Amazônia 50 dias Eu fiquei na Amazônia Você faz aquele estágio De parar Durante a baixa temporada Ou não? Olha Parava agora Eu não paro mais Então era isso que eu falava Não tem como mais Porque agora a opção É muita opção Porque o seguinte inverte Na baixa temporada de pesqueiro É uma alta temporada Em algum local Para a gente gravar na natureza E aí entra as dicas também Então você não para nunca Hoje o canal Eu me propus A colocar 3 vídeos Por semana Então o editor está trabalhando Ah o Alê tem que Não, e vocês viraram Os tiktokers Vocês dois Vocês viraram Não, eu estou rachando E aquilo acontece naturalmente Mas o legal é Pesqueiro As dicas Que o pessoal adora Porque a gente já aproveita Já faz as dicas ali Tanto da natureza E a natureza Sim Também E aí de vez em quando Agora começou os cursos também A gente começou a lançar o curso Fora do domingo Dos dias Que já tem esses outros vídeos Então Um videozinho a parte Ele que cai do nada Ali para o pessoal assistir O pessoal se deixa No direct do Instagram Vai deixar ali Você passa todas as informações Ele tem uma produção Que cuida praticamente Tudo disso para ele Legal, então vocês podem Entrar via o Instagram dele E aí vai estar lá Tudo certinho Só deixar o recado Que vai ter uma produção Para cuidar disso Passar todas as informações Produção sou eu, gente Vocês vão falar direto comigo Eu gosto disso Eu sei disso É que eu falei produção Para ficar mais chique Só para crescer, né Não, eu adoro Crescer com o Denis Garber Não dá mais Não, eu gosto Eu gosto É o tamanho do Não vai crescer Agora é só a vida Para baixo, né Não tem jeito Para baixo Só o Grecinho Tinha um cara, gente Que tirava um sarro Da minha cabeça Que eu pinto o cabelo mesmo Não, pintava não Você passava o preto fosco Número 4 Aí ele virava para mim E falava assim Como que é? Grecinho? Não, não Nuguete Lembrei Nuguete Olha que sem vergonha Olha a barba do desgramado Mas aqui é natural Ah, natural Natural glow Natural glow Vai passando Mas tá bom Mas tá bom Não ainda Ó, o empresário Que tiver aí quiser Nós estamos aceitando Para transferir De tinta de cabelo E a Atenção Atenção colestão Vamos firme e forte Firme e forte Porque cabelo já acabou Então não dá, né Agora é só a barba Não tira esse boné não Não, é melhor não Parece desodorante e rolou Esse papo está gostoso demais Mas a gente já volta de novo Que tem nosso segundo VT Lá no barco Mostrando um pouquinho mais Vem aqui comigo Nessa câmera aqui Mostrando pra vocês Além disso tudo O Aras FT O berço do quarto de milha Em Birigui Dá uma olhada No recadinho Da cabuquim Tem mais Denis Garbo Aqui no Pés Cachorro Podcast Aras FT O berço do quarto de milha Localizado na cidade de Birigui O Aras FT Realiza leilões com cavalos Quarto de milha Campeões em provas de tambores Quer saber mais? Acesse Arroba ArasFT.qm Aras FT O berço do quarto de milha Aras Aras Você acha que eu ia voltar o programa como? Só podia voltar comendo, gordinho não tem jeito. Ainda mais aqui no Marco, que não existe um restaurante, um pesqueiro na região dessa forma. Uma comida saborosa, uma receptividade fantástica, que pode ter certeza que daqui a pouco a gente volta a esticar ali. Mas por enquanto eu vou esticar o garfo. Estou aí. A barca não podia ser diferente. Não dá até de montar o segundo equipamento. Fala pra vocês. Aí, montamos já. Catovilha de fundo do meu parceiro Joninho das Escazivas. Top demais. A braba, moendo. A lume junto com nós. Simbora. E olha aí, as babies pirararas. Como cresceram já, né? Olha. Uma força tremenda. Deixa eu pegar direitinho aqui. Aí. Olha que top. Bonito demais. Isso é barco. Aqui é pesca show. É o seguinte. Quero saber. Você estava trabalhando, agora você chega aqui. Como é que funciona? Já quer pegar peixe? Já cheguei. Peixe fisgado. É brincadeira. Deu tempo de conversar. Tiagão, proprietário aqui do barco. Restaurante pesqueiro. Na divisa de Campinas, Cortolândia. Sempre aquela receptividade fantástica. E peixe na ponta da linha. Não tem jeito. E aí, parceiro? Fala de terça a domingo. Pode vir pra cá. Ele não consegue fazer as suas coisas. Ele não consegue fazer as suas coisas. Tem que concentrar, velho. Tem que concentrar aqui. Terça a domingo. Pode vir pra cá das 8 às 18. É isso? Das 8 às 18. Das 8 às 18. Final de semana. Pode vir com a família que é top demais. Você vem aqui. Tem área de pergolato nova. Top demais também. E ele tem muita surpresa que vai acontecer aí, né? Dessa alta temporada ainda, hein? Segura aí. O cara perguntou pra mim se tá cansado. Eu falei, não. Pode me curtir um pouco. O barco desse vídeo aqui, ó. O restaurante. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu fiz isso na minha vida. Na superfície. Fiz ela de fundo. E aí? Arrumando o arsenal, né? Porque já tá na hora de partir. Rapaz. Que calor, hein? Cansamos, hein? Mas o barco é isso. O barco é pescar de restaurante. Traga você, seu amigo, sua família. Pode vir pra cá pescar. Quiosques na beira do lado. Top demais. Banheiro próximo ao lado. Um restaurante fantástico. Estrutura, receptividade. E sempre cada vez mais. Que a gente vem gravar aqui. Sempre tem uma novidade. Sempre tem uma melhoria pro amigo pescador. Pro cliente que vem aqui. Como tem o pergolato novo que fez. Nos passos de mesa que ele faz. Pra galera se divertir. Durante os finais de semana. Tem vários tipos de pratos novos também no restaurante. Peixe a todo momento. Inclusive vai ser solto pirar o cruz agora aqui. Na próxima semana. Sempre tem uma novidade. O teu barco é show. Aqui a pesca é show. Agora bora de volta pro podcast. Partiu pro sol hoje. Judiou do gordinho. Tamo de volta. Vamo lá. O bicho olhou pra mim e fez. Pode falar. Podcast é do caramba, né? Essas coisas da hora, né? É, podcast é bom que você pode fazer isso. É, você não vai fazer. Você não vai falar? Olha, meu sonho. Meu sonho era colocar isso aqui. Esqueci de colocar. É. Nossa, que voz maravilhosa. Olha, olha. Inoviado. Ou vamos que nós temos só quatro minutos. Bora, então vamos falar. Vamos falar pra galera sobre os cursos que estão aparecendo. Tem curso novo em pesca. Aliás, tem curso que já tá lotado, né? Não, já. Dia 23 tinha no Recanto dos Peixes de Piracicaba. Já lotou tudo. É maravilhoso. Graças a Deus. Lotou em três dias. Rapaz do céu. Bem rapidinho. Tá metadinha. Vamos lá, vamos lá. E o próximo curso, obrigado pelo espaço, é dia 30 de abril agora. Esse é abril agora. Abriu agora. Hoje. Final do mês. Hoje. Que dia que é hoje? Não, né? Não, pelo amor de Deus. Dia 30 de abril, tá? No Monte Negro, ali em Santa Isabel. Quem tiver interesse aí, pode deixar o telefone? Por favor. Não, deixa não. Deixa o número. Depois eu te ligo. Tá bom. O número é 951-22-878. Repita. Repetindo. 951-22-878-011. Beleza? Ou pelo Instagram. Pode entrar lá no Instagram. Denis Garbo O. De oficial. Que frescura, né, mano? Denis Garbo O. Eu sabia nem mexer nisso aí, velho. Agora. Não, eu achava... Como que é aqui o negócio? Como que eu faço? Olha, tem um simbolozinho. Que bonitinho. Cara, você sabe que você conquista as pessoas pela sua simplicidade, cara. E você é isso aí. Quem tá em casa assistindo esse cara e não conhece ele pessoalmente, vai entender que, realmente, tudo que ele apresenta, ele não é um personagem. É o Denis. Querido por todos. Um cara respeitado por todos. Os patrocinadores que estão com ele realmente acreditam no trabalho dele, porque onde vai fomenta a marca e tem o respeito e a confiabilidade do mercado. Obrigado. É meu padrinho. Você é meu suspeito, viu? Não, você é meu padrinho de pesca, não é rasgação de seda. Obrigado. Eu, graças a Deus, eu também vim pro merecimento de trabalhar, porque não adianta só dar varinha e o peixe, daí eu fui atrás buscar ele lá. É isso aí. E a gente vai se aprimorando. E, como eu disse, você realmente é uma honra tê-lo aqui no meu programa. A gente realmente dá correria. Logo, logo vai ter novidades a gente pescando junto por aí nesse Brasilzão. Tenho certeza. Obrigado pela oportunidade, né? Peço desculpa do tempo aí que não deu pra vir antes. É isso, tá? Mas vocês estão de parabéns. Uma equipe sensacional que tá por trás das câmeras aí, o local sensacional. E só tem a crescer. É isso aí. Agradeço a produtora Crossroads sempre fazendo um ótimo trabalho. Meu diretor Jota dá as imagens também. Aos nossos patrocinadores sempre queridos, dando a força pra gente continuar o dia a dia. E obrigado mais uma vez por mais um Pesca Show Podcast. Uma honra pra mim ter o Denis Garbo hoje aqui. E semana que vem a gente volta com o programa inédito. Se candalinha, porque é hora da pesca, é hora do show. Tchau, obrigado! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.